Sabe que eu tô fraco, aí que entra seu nome na perna do celular Me perguntou de onde você tá Sabe o universo da minha meta, como seu dedo A perna na palma que me assenta e deixa a vida E você tá, cê sabe que eu sou incapaz E a fala volta que faz, hein? Aí que mora o perigo, aí que eu caio livre Aí que eu sei das consequências, as mesmas se morreram É que vale a perna, vale a cama, vale o risco Que eu arranho pra quem já tá fugido E que mora o perigo, aí que eu caio livre Aí que eu sei das consequências, as mesmas se morreram É que vale a perna, vale a cama, vale o risco Que eu arranho pra quem já tá fugido Oh, 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 oh Ah, ô, trem, vai Sabe onde minha saudade afeta quando seu dedo aperta Na palma que me assenta e deixa a vida E você tá, cê sabe que eu sou incapaz E a fala que faz, hein? Aí que mora o perigo, aí que eu caio livre Aí que eu sei das consequências, as mesmas se morreram É que vale a perna, vale a cama, vale o risco Que eu arranho pra quem já tá fugido E que mora o perigo, aí que eu caio livre Aí que eu sei das consequências, as mesmas se morreram É que vale a perna, vale a cama, vale o risco Que eu arranho pra quem já tá fugido Oh, 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 oh É que vale a perna, vale a cama, vale o risco Que eu arranho pra quem já tá fugido E eu arranho pra quem já tá fugido Fazer uma nova aí pra você